O desentendimento dos jovens discordam com o pessoal de segurança no atendimento e abandonam a lista de pessoas que se submeteram a testes PCR, mas sejam as famílias que sejam testes PCR. Além de que o pessoal de segurança não se importam, mas que a testes PCR forma no Senamalu rodil a cumprir regra prevenção COVID-19 e aportar o testes PCR. Nós temos o nosso rio, mas que é o nosso rio. Os nossos familiares discrimina com o nosso assalto. Existe o problema. O que acontece? A minha assalto não é de nada. Nós não somos e somos e somos, somos e somos. Nós somos e somos e somos. Agora o que será o que é o Presidente e a Autoridade? Nós somos e somos e somos e somos. Não somos e somos e somos, incapacitados a solucionar o problema. O presidente da autoridade, o presidente da autoridade, o presidente da autoridade tem capacidade de fazer a capacidade de fazer a gente. E o que acontece é que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer a gente, mas a gente tem que discriminar. A lamentação da Coordenadora Força Equipa ZIMS dele, Fatima Olga Amaral, reclarifica. A discriminação, o processo teste PCR, a lista submete a OICU-se ou a Sira RACIC, mas a coordenadora explica oportunidades para isso. A fase da rueda emanam o aluno, mas se desloca o OICU-se, a fase da huluc, emanam o aluno, mas arranca o OICU-se, no daudão nem cumprir a quarentena. a minha oi Quzim. Significa que você não tem a oportunidade? Sim, nós temos a oportunidade. Também agora, a etapa segunda, a 80 anos, a gente vai chegar lá para nós. Temos observação de Emen, mas que a Tony Uansira se não malu e aportou um edifício Zims hoje, mas que o pessoal de segurança será não está metido ou matando, mas que a equipe pilar está preparada para o teste PCR. Gaspirinha de Souza Jacinto Fulca, Emen.